Oi lindos e lindas, não deixe de dar uma joinha e compartilhem comigo, é tudo que eu tô pedindo. Tô fazendo uma propaganda pro senhor, obviamente eu vou ter que receber por isso. Eu sou laranja, né, de um esquema, eu tenho uma loja de bijuterias, que é a Biju. O senhor manda o cheque. Tá gravando já? Começando aqui o 10 perguntas e o meu candidato a presidente é ele, Emael. Boa tarde, senhor Emael. O senhor tá no céu, é o Emael que tá na tua frente. Palmas pro Emael. Primeira pergunta é, como vai ser pra você ser o melhor presidente de todos os tempos da nossa nação Brasil? É aquilo que eu quero, que os brasileiros querem. E tenho confiança que se eu for eleito presidente, vai ser um diferencial no governo do Brasil. Muito boa. Pra atingir o público jovem crossfiteiro, o senhor já pensou em mudar o seu nome pra Emael? Eu já ouvi alguma coisa parecida com isso, não tô convencido ainda. Eu gosto muito de Emael. Alguém que trabalha contigo já se confundiu e falou, e-mail, vou te mandar um Emael? Muitas vezes. Aliás, o senhor, é Emael, é Emael ou é e-mail? E aí como é que você reage? Eu falo, sou Emael, mas o e-mail também é bom. Se o Luciano Huck ganhar e o senhor não, o senhor assumiria o caldeirão? Não dou pra isso, mas dou pra outras coisas. Fazer outro tipo de palestra, de brincadeira. Vai ser uma boa pessoa, o Huck. Se for presidente, vai fazer um bom trabalho. O senhor conseguiria fazer o... Como é que é aquela brincadeira que ele faz lá? O Lata Velha. O senhor conseguiria fazer um Lata Velha? Eu acho que sim. Como é que o seu carro é velho? Tenho carros antigos, mas novos. Eu tenho uma Blazer 99, que quem olha, que maravilha de Blazer. Você vende? Não vendo. Mas tem uma Pajero Mitsubishi com as duas portas. Emael, você passa na Faria Lima, dá uns buzinão pras meninas? Não, não faço isso. Você já tentou ser presidente quatro vezes e nunca teve muito sucesso. Por que não abrir uma paleteria mexicana? Porque eu não tenho prática. E na política, eu te garanto que eu estou indo muito bem. Fui duas vezes deputado federal, fui um dos 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas. Hoje, a minha história faz parte da história das pessoas, com um aviso pré-proporcional. Hoje, no Brasil inteiro, qualquer trabalhador mandado embora sem justa causa, tem mais três dias de aviso prévio. Graças à democracia cristã. Eu queria demitir o meu cameraman. Como que eu faço? Bom, você vai ter que pagar os direitos dele. Inclusive, vai ter que pagar o aviso prévio. Mais três dias por tempo que ele está trabalhando contigo. Mesmo que ele esteja embriagado em serviço? Aí é a justa causa. O senhor acreditou no teaser que lançaram de Friends? Não acreditei nem desacreditei. Estou procurando melhor para entender. Se Lula ou Bolsonaro estivessem se afogando e você tivesse tempo de salvar apenas um, qual filme você ia ver no Netflix? Olha, em direitos tem uma coisa chamada está necessidade. Duas pessoas estão no mar, uma está brigando com a outra para pegar a tábua e um tem direito para pegar a tábua do outro. Só que eu não estou perto deles. Então que se afundem os dois. Os dois que se fodam, é isso que você quis dizer. Com palavrões, você fala às vezes uns palavrões? Às vezes conto muita raiva. Qual palavrão que você mais gosta? Ah, não quero dizer. Tá certo. Emael, te assusta Dr. Ray chegando para pegar os seus últimos lugares na eleição? Não. Porque não vai pegar. E digo isso a você, jovem que está comigo, com toda certeza. É a nossa vez. É a vez da democracia cristã. A democracia atende a maioria. O senhor é o democrata cristão. Se a maioria vira satanista, como que fica? Vou brigar com o satanismo. Mas aí não é contra a democracia. Ah, vou brigar. Ele vem com o lance, eu também. Mas é, como é que fica a democracia? Porque... Não, a democracia cristã também implica em defesa de valores. Mas quais são os valores? Da democracia cristã? É. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Mas você é livre e o cara é satanista. Você não tem direito de ser livre sendo satanista? Emael, caso você fosse eleito como presidente, você me agradeceria? Agradeceria os homens de bem. Como é que você sabe que eu estou traindo minha esposa? Não, não acredito que esteja. E se tiver, você está fazendo um péssimo negócio. Você não viu a menina. O senhor gosta de Pabllo Vittar e qual música? Aí me fez uma pergunta difícil. Ah, porque eu não sou muito chegado nessa música. Pabllo Vittar é um cantor. Eu sei. Você já ouviu a música do Pabllo Vittar? Não. Vou botar uma pra você aqui. Vamos ver se você gosta do Pabllo Vittar. Porque vai dizer que você gosta e... Quem sabe te ouvindo começa a gostar. Você é, pô. Tem músicas boas do Pabllo. Sabe de quem eu gosto muito mesmo? É dos composidores daquela música, Coro de Boi. Coro de quem? Coro de Boi. Ah, não. Isso daqui é Coro de Pica, é outro. Emanuel, eu fico conversando às vezes com os políticos, eu vejo que os políticos falam de uma forma que é muito difícil para o jovem entender. O senhor não acha que você devia falar de uma linguagem mais jovial? Estou fazendo o possível, Maurício. Você não acha que o seu jingle já está ultrapassado? Ultrapassado não está, mas uma melodia diferente. Pega o violão para mim, por favor. Eu vou te mostrar. Eu acho que para você estar hoje, nos tempos atuais, falando com o jovem, você devia fazer uma coisa mais assim. Vamos ver. Vamos ver. Vou te ouvir. O que o senhor achou? Achei interessante. Tem que amadurecer a ideia. Eu queria, inclusive, fazer um desafio para o senhor. O senhor tem Insta? O senhor tem o quê? Instagram. O Instagram tem, claro. Só que não está sendo usado. E eu reclamo, Maurício. Eu não tenho fotografia para colocar. Não, espera aí. Vamos fazer isso acontecer agora. O senhor sabe fazer selfie? Sei fazer. Aprendi a fazer. Essa daqui vai ser a foto do seu novo Instagram. Faz uma selfie do senhor mesmo. Faz assim, olha. Faz assim. Tem que fazer assim, olha. Biquinho. Isso. Pronto. É hashtag Eima. É nós. Tamo junto. Hashtag parceiro. Tamo. Tchau. 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 Tchau.